Oi, meninas! O passo a passo de hoje é de uma pochete, e foi muito pedido pra mim por causa agora do carnaval. Eu até queria ter feito antes já, mas eu tava procurando um modelinho que fosse mais simples de fazer, assim, mais rápido, e eu cheguei nesse aqui. É uma peça, assim, super rapidinha. Você faz em meia horinha, você já termina, e dá pra vender bastante ainda essa semana antes do carnaval. Ó, ela fica assim, ó, toda com o forro embutido, então ela não tem nenhum viés por dentro, e aqui eu fiz com uma alça de nylon, pra pendurar na cintura. E ela fica super bonitinha, e dá pra você soltar a imaginação. Dá pra colocar pompom, colocar glitter, e, né, fazer a festa aí, principalmente agora, na época de carnaval. E esse tecidinho de sereia aqui, que tem tudo a ver, e tá super em alta agora, né, é lá da nossa parceira Fifilux. E usando o cupom art da Vê nas suas compras, você ganha um brinde do site. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer essa peça, eu vou disponibilizar pra vocês os moldes. Eles vão tá aqui na descrição do vídeo, tá? E também lá nos arquivos do nosso grupo do Facebook, tá bom? Então, pra fazer essa peça, eu aconselho que você faça o corte dela dessa maneira aqui, tá? Esse meu retângulo, ele tem mais ou menos 35 por 30, tá? E os moldes vão ficar pra vocês dessa maneira aqui, tá? Essa aqui é a parte da lateral. Você vai cortar os moldes espelhadinhos, tá? Essa daqui é a parte das costas, então, você vai cortar ele assim. Daí, você marca o meio ali, daí vira ele e marca o outro lado. A parte da frente é a mesma coisa, marca um lado, vira pro outro, marca o outro lado. Do topo também, só pular pra lá. E daí, a única parte que tá sozinha, que não precisa ser duplicada, é essa aqui que é das laterais, tá? Mas ela também precisa ser cortada espelhada. Você vai cortar uma de um lado, e daí a outra você vai virar o teu papel do avesso e vai cortar o outro lado. Nesse retângulo que eu fiz, cabem todos os moldes, tá? E daí, você vai riscar os moldes no tecido e vai passar uma costura por cima. Porque dessa maneira, na hora que a gente for montar a peça, vai ficar bem mais certinha, tá? Se você primeiro passar uma costura no risco dos moldes e daí depois recortar. Aqui o meu ainda não recortei, mas eu já vou fazer isso. Daí, a parte do forro, você pode já cortar, né, com o molde. Só que você vai deixar um centímetro de diferença. Aqui assim, ó. Você vai deixar um centímetro de diferença a toda a volta, tá? Porque daí vai ficar mais fácil na hora da gente montar. Todos eles eu cortei desse jeito aqui, com um centímetro sobrando. Ó, também é espelhado, mas fica sobrando em volta esse um centímetro, tá? E você também vai precisar de um zíper. Esse meu aqui tem mais ou menos 27 centímetros. Um cursor pro zíper. E pro fechamento, pra regulagem, né, do cinto, eu vou usar duas meia-argolas. Tá? Mas se você quiser, você pode usar aquele... Aquela pecinha que encaixa também, tá? Que é de mochila. E a alça, você vai precisar de um metro de alça. Aqui eu tô usando a de nylon, mas você pode usar a de algodão, ou fazer com o próprio tecido. Você vai precisar de um metro, num corte, e de mais 15 centímetros. Ó, gente, aqui eu já tô com os meus moldes cortadinhos, tá? Daí, agora, a gente vai reservar essa parte aqui, que é a das costas e as lateraisinhas, tá? E a gente vai trabalhar com a parte onde tem o zíper. Aqui não tem segredo nenhum. Então, é só costurar o zíper da maneira que a gente sempre costura. Coloca o direito do zíper com o direito do tecido aqui, e sobrepõe o forro. Daí, a gente vai passar uma costurinha aqui, e daí, depois, a gente vai costurar a parte de cima, tá? Eu vou mostrando pra vocês na máquina. Ó, gente, fixei aqui o meu zíper, daí eu vou costurar o forro, tá? Esse zíper que eu tô usando, ele é tamanho 6, tá? Ele é mais grosso, e eu tô costurando com o calcador normal mesmo, não tô usando de zíper. Ó, gente, depois de costurar o forro, você vai jogar o forrinho pra trás e passar um pês-ponto, tá? Essa manta que eu tô usando aqui é uma R2. Depois que eu costurar a parte do topo, eu vou passar ela no ferro, e é por isso que eu quero que fique sobrando o forro, tá vendo? Olha aqui. Porque daí, a gente vai passar uma costura aqui pra segurar a parte de fora no forro. É por isso que eu deixei, eu falei pra cortar maior todos os forros, tá? Porque a gente vai fazer isso nas partes. Porque daí fica mais fácil da gente trabalhar. Ó, aqui eu já pês-pontei a parte de baixo, e agora a gente vai colocar a parte de cima. E tem que alinhar ela bem, pra ela ficar certinha, encontrando aqui a pontinha com o começo da volta, tá? Ó, antes de costurar o forro, verifica se ela tá certinho, tá? Se tá fazendo essa volta aqui, ó, correto. Daí, agora, é só costurar o forro. Daí, se não tiver, você vai ter que desmanchar e alinhar de volta, tá? Pronto, ó. A nossa frente vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Aqui ainda tá solto o meu forro. Eu vou acertar no ferro agora, pra ele colar aqui na resina de trás da manta, tá? E daí, eu vou costurar aqui, na beiradinha, pra fixar o forro na parte do exterior. E também vou colocar o meu cursor aqui, e eu já volto mostrar pra vocês. Bom, meninas, olha, aqui eu já terminei a parte da frente, tá? E ficou desse jeito, ó. Eu costurei aqui a volta toda e prendi esse meu forro na parte da manta, tá bom? E coloquei o cursor aqui. Aí, agora, a gente vai precisar das partes das laterais, tá? E do forrinho deles também. Daí, a gente vai posicionar ele assim, ó. A parte dessa pontinha aqui, ó, tem que ficar encaixadinha aqui. Na lateralzinha da... Do corpo. Aqui, ele vai ficar sobrando mesmo, porque ele tá... Por causa do formato dele, tá? Mas a gente vai costurar alinhado com a ponta aqui de cima, e coladinho na lateral, tá bom? E essa costurinha aqui pode ser de meio centímetro, mais ou menos. Não dá pra ser um calcador inteiro, porque senão vai ficar sobrando demais aqui, tá? Aqui, eu vou passar uma costurinha primeiro pra segurar a parte do exterior, e aí, depois, eu vou colocar o forrinho embaixo, e vou passar uma costura em cima da mesma que eu já fiz, tá? Pra ficar com... Pra quando a gente virar do outro lado, o forrinho já ficar certo. Olha, é pra ele ficar desse jeito aqui, tá? Agora, eu vou colocar o forro aqui atrás, encostadinho ali no lado também, e daí, eu vou passar uma costurinha pra segurar esse forrinho. Ó, gente, aí vai ficar assim, a gente puxa aqui, e dá pra passar um pês-ponto aqui em cima, pra finalizar. E daí, depois, passa uma costurinha toda a volta também, igual a gente fez no corpo, tá? E eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Bom, é assim que vai ficar. Olha, aqui, eu passei o pês-ponto, e também segurei o forro na parte do exterior, tá? Agora, a gente corta esse excesso do forrinho que sobrou, e daí, a gente vai costurar na parte das costas. Olha, meninas, agora tá desse jeitinho aqui, eu já recortei os excessos, e agora, a gente vai costurar a parte das costas. Você vai sobrepor aqui, ó, só a parte do exterior com a manta, tá? Vai colocar direito com direito com essa parte que a gente costurou. Alinha ele aqui em cima, tá? Porque aqui embaixo, se sobrar, ó, o meu sobrou aqui, não tem problema, que é por causa da diferença do zíper, tá? Esse pedaço, depois, a gente corta fora, e não tem importância de ficar desse jeito. Aí, você vai passar uma costurinha a toda a volta. Costura aqui em cima primeiro, e daí, depois, costura nessa volta aqui. E daí, depois, a gente vai colocar o forro, mas eu já explico pra vocês. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, eu vou cortar esse excesso que sobrou aqui do lado. E, só avisando que a minha margem de costura, ela é de meio centímetro, mais ou menos, tá? Eu não uso a margem do calcador. Se você for usar a margem do calcador, você vai precisar cortar um pouquinho maior no molde, tá? Pra dar certinho, porque senão vai diminuir demais a peça. Ó, agora, a gente vai pegar o nosso forro, e a gente vai colocar aqui, ó, o direito do forro com o direito do forro. Tá? E a nossa manta tá pra cima. Agora, a gente vai ter que deixar uma abertura aqui na parte reta, em cima, pra desvirar. É só passar a costurinha a toda volta. De preferência, seguindo a mesma costura que você já fez, pra segurar as costas na parte da frente. Aqui, na parte de baixo, onde tem as voltas, não precisa deixar abertura nenhuma, tá? Pode ir costurando inteira. Agora que tá tudo costuradinho, a gente vai precisar desvirar. E como essa peça, ela tem muita volta aqui, ó, ou você vai precisar cortar com uma tesoura de picote, ou fazer uns piques, tá? Antes de desvirar. Olha só, agora, eu já cortei aqui com a tesoura de picote, e a gente vai desvirar. Essa peça, eu tô fazendo que nem daquele passo a passo do porta-moeda, daquele mais simples, sabe? Que tem o zippor na frente. Então, pra gente desvirar, vai ser a mesma coisa. Quando a gente desvirar, vai tá do lado do forro. E lembrando que aqui, ó, a lateralzinha, eu não passei costura, tá? Ela tá aberta, porque daí a gente vai colocar a alça por aqui depois. Então, eu costurei só o topo e a parte de baixo. Ó, meninas, quando a gente desvirar a primeira vez, ela vai tá assim, ó, do avesso. Agora, a gente abre aqui o zíper, e daí desvira pro outro lado. Porque daí as costurinhas vão ficar embutidas. E esse buraquinho aqui no forro, eu vou fechar com cola universal. Eu prefiro fechar com cola, mas dá pra fazer ponto invisível também. Só, acho que não é interessante passar a costura na máquina, porque... Ele pode deformar a parte da frente quando a gente costura. Pronto. Aí, você só desvira aqui, pra ver se ficou certinho, e depois a gente vai precisar desvirar de novo pra costurar as alças. Ver se deu tudo certo, se ficou tudo fechadinho. Ó, daí agora, a parte da frente tá prontinho. Agora, eu vou desvirar de novo, pra gente poder colocar as alças. Meninas, assim, ó, aqui eu desvirei pro lado do forro de novo, tá? E aqui, eu cortei dois centímetros. Da pontinha. Que tava assim, ó, daí eu marquei dois centímetros e cortei. Agora, a gente vai pegar a nossa tira menor, que é aquela de 15 centímetros de alça. E eu vou colocar as duas meia-argolas assim, ó, e dobrar no meio. Daí, agora, eu vou pegar aqui. Esse aqui é um passador de elástico. E eu vou colocar essa alça do lado onde o zíper fica fechado, que seria esse aqui. Porque quando eu fechar o zíper, ele vai ficar pra esse lado de cá. Com esse passador de elástico, é bem facinho, ó. É só puxar que a alça sai aqui, já. Mas se você não tiver essa ferramenta, você pode só colocar com a mão mesmo, que dá certo. Daí, desse ladinho vai ficar assim. E do outro lado, eu vou colocar a alça sem as argolas. Deixa um pedacinho, assim, sobrando pra fora, pra daí a gente selar com o isqueiro depois, tá? Aqui, agora, eu vou passar uma costurinha e dar uns dois retrocessos, assim, vai e vem aqui, pra ficar bem forte essa alcinha. Agora, já tá quase prontinho a nossa pochete. Aqui, eu não achei um jeito melhor de fazer esse acabamento na lateral, tá? Mas, eu acho que como o cliente da gente não vai chegar a desvirar a peça nesse ponto aqui, não tem problema. Ó, eu coloquei a alça um pouquinho mais pra frente, pra não correr o risco dela desfiar. E essa daqui, como é de nylon, eu selei com o isqueiro, aqui, pra ela derreter essa pontinha, porque senão ela fica soltando, que nem tá desse jeito aqui, ó. Aqui, depois, eu vou selar também. E passei um zigue-zague, onde era o tecido, e deixei a pontinha pra fora. Dos dois lados, eu fiz a mesma coisa. Agora, é só desvirar, pro lado de fora. Pode puxar pela alça aqui mesmo. E ajeitar tudo certinho, que a nossa pochete vai tá pronta. Se você preferir, pode também, depois de ajeitar, né, as pontinhas aqui, passar uma costura pra fechar aqui assim, ó. Daí, mesmo que desvire, não vai ter acesso a esse finalzinho aqui que a gente fez. Mas, eu acho que se eu passar na minha máquina, não vai ficar muito bom. Então, eu vou deixar desse jeito mesmo. Bom, meninas, assim ficou a nossa pochete pronta. Aqui, eu esqueci de avisar vocês, mas eu passei uma costurinha pra segurar as duas argolinhas aqui, tá? Ó, eu joguei toda a minha agulha pra direita, e daí, encostei o calcador aqui, e passei umas três vezes a costura, pra ficar bem reforçadinho. Aí, aqui, pra gente fazer o fechamento da pochete, com essas duas argolas que eu fiz, você vai precisar fazer assim, ó. Passar por baixo das duas, e daí, quando voltar, você coloca por baixo da segunda argola só. Ó, passa por cima da primeira, e por baixo da segunda. Aí, ele vai ficar assim, ó. Tá? Assim, ele já tem certa resistência, tá? Mas, eu usei a minha, a outra que eu fiz de peça piloto, e eu dei mais um nozinho aqui, ó. Passei por baixo de volta, quando tava na minha cintura, isso, né? E daí, passei por dentro aqui. Porque daí, ó, ele fica bem preso. Então, pra quem for pular carnaval, eu acho que é o ideal, porque aquela pecinha que ela... Que você aperta e ela solta, às vezes, alguém pode desprender da tua cintura e te roubar, e alguma coisa assim. Então, eu achei esse jeito mais seguro. Porque daí, se alguém for mexer, você vai sentir, né? Porque é mais difícil de abrir. Mas daí, você vê o que você preferir fazer de fechamento. Essa peça aqui, também dá pra ser usada como doleira, porque ela é fininha. Olha, ela não ficou muito volumosa. Então, é só substituir essa alça de nylon, né, e esse tipo de fechamento aqui, por um elástico. Aí, você vai colocar o elástico dos dois lados, né? Você não vai precisar fazer essa emenda aqui. E um metro de elástico já é suficiente, já pra maioria das pessoas, assim. Então, dá pra usar como doleira também. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que todo domingo tem vídeo novo. E semana que vem a gente vai ter novidades, hein? Então, fiquem ligadinhas aí. Tchau e até a próxima!